Música Vento no rosto e uma sensação indescritível de liberdade Você nascer motociclismo e praticar o motociclismo é a melhor coisa que tem Porque o motociclismo, cara, é o amor que você tem ao próximo, como irmandade, certo? E ajudando uns aos outros, isso é a paixão que todo motociclista tem E Maracanau será rota obrigatória para os amantes das duas rodas em 2017 Isso porque durante os dias 12, 13, 14 e 15 de outubro acontece o primeiro Maracanau Fast Moto Evento que deve movimentar cerca de meio milhão de reais no município E que terá uma visitação diária de 12 mil pessoas Além disso, o encontro também terá um viés social O nosso evento inicia-se no dia 12 de outubro, dia da criança Então, como já é um padrão do Abutre em todos os seus eventos ter uma parte social Nada mais adequado do que a gente fazer essa festa iniciando para as crianças de Maracanau Estamos já na campanha de arrecadação de brinquedos Fazendo eventos para agariar recursos para comprar esses brinquedos E diversas outras ações para proporcionar o dia 12 Como uma das maiores festas das crianças que já se viu em Maracanau ou no estado Então, a gente faz ações tanto para solicitar doações quanto também faz ROC Social O objetivo do ROC é tanto confraternizar com todos os irmãos motociclistas Quanto arrecadar recursos para a compra de alimentos, materiais de higiene, limpeza ou brinquedos O primeiro Maracanau Fast Motos conta com o apoio do prefeito Firmo Camussa Que recebeu os organizadores do evento para ajustar os detalhes Maracanau vai ter a oportunidade, nesse momento, de sediar o primeiro encontro nacional Que vai marcar tanto os Abutres como, acima de tudo, marcar o município de Maracanau Porque nós vamos estar recebendo pessoas de nossa cidade, pessoas do estado E pessoas de outros estados e também de outros países que virão todos a Maracanau O Encontro Nacional de Motociclistas contará com estandes de várias marcas das principais montadoras do mundo Com praças de alimentação, segurança e todo conforto para atender o público Um evento desse porte, a gente vai estar trazendo, além das atrações musicais Uma praça de alimentação, que vai estar aqui Uma tenda eletrônica, vai ter uma programação de música eletrônica E vai ter um determinado dia que vai ter um forrozinho O pessoal do exército, aquelas motos que eles fazem lá, o patrulhamento e a segurança de autoridades Bem como os motoclubes vão estar trazendo as suas motocicletas Fora isso, as instituições que trabalham com motocicletas, como autarquias de trânsito E alguns lojistas vão estar trazendo também equipamentos e materiais de vendas Também como motocicletas Então, o nosso ingresso é um quilo de alimento Que depois vai ser doado para a instituição do município Faltam ainda alguns meses para o evento Uma longa estrada daqui até lá E se é longa estrada, não tem desculpa melhor do que colocar uma paixão em prática E se você for um praixão 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 em prática